Bom dia, gente, tudo bem com vocês? Então, agora para a gente já continuar com o conteúdo de língua portuguesa, a gente vai fazer do banco, né? A gente vai fazer as correções das questões sobre concordância verbal que a gente explicou na aula anterior. Aí que as questões estão na página 228, 229 e nas páginas 231, 232. Vamos começar aí com a página 228. Primeira questão. Leiam-se dois cartazes a seguir, ó. A missão é que esses dois cartazes passam a leitura e depois respondem as questões. A juventude brasileira tem cara e tem voz. A juventude quer viver. Letra A. Substitua as ocorrências das palavras juventude nos enunciados centrais dos cartazes ou jovens, fazendo as devidas alterações. Os jovens brasileiros têm cara e tem voz. Os jovens querem viver. Letra B. Explique quais mudanças foram feitas e por que elas foram necessárias. Os artigos e os adjetivos que acompanham o nome foram alterados, concordando com ele em gênero e número. Da mesma forma, as formas verbais foram adaptadas, concordando com o nome e número de pessoas, certo? Segunda questão. Agora vocês vão fazer a leitura desse pequeno que eu deixo, né? Dessa pequena imagem. E diz o seguinte. Investir em juventude, jovens são anos mais. Comparar a frase, jovens são anos mais, com as que você escreveu no item A da questão 1. Qual é o núcleo do sujeito dessas frases e como se faz a conjugação dos verbos em cada uma dela? O núcleo do sujeito, em todas elas, é jovens e a construção dos verbos que empregamos nas frases da questão 1 foi feita na terceira pessoa do plural, ao passo que na frase, jovens são anos mais, o verbo vai estar na primeira pessoa do plural, tá? Letra B. Como ficaria essa frase se o verbo fosse conjugado da mesma forma como você fez na questão 1? Nesse caso, ficaria jovens são anos mais. Letra C, verbo antipórisis. Por quê? O texto do verbo são anos mais foi conjugado dessa forma. Quais diferenças, que diferenças, há no sentido do texto entre essa forma e a que você escreveu no item B? Com essa conjugação, o iniciador se insere entre os jovens e se aproxima deles, que são o público-alvo dessa campanha. A letra D, a segunda questão, pede para a gente observar a parte não verbal do texto. Quem são as pessoas retratadas e o que representam os balões de fala que as acrimamam? Observem aí as imagens que tem na foto, na imagem, e respondam. As pessoas são jovens e os balões de fala representam o tempo. Seus diferentes saberes, questionados, geram conhecimento, tá? Terceira questão, me leia alguns versos dos planos que são analisados anteriormente com você nesse capítulo aí. Nós pagamos o cartão, assim nós leva a vida, eu estou que estou, eu estou na pista, nós não gosta de camarão, é o vovô que vem curtindo o verão. Letra A, entre as formas verbais de destaque, identifique aquelas que não correspondem à forma padrão da gramática normativa. Pela concordância, temos aí, paga, leva e gosta, e pela ortografia a gente tem aí, tou, que é a abreviação de gestor, né? Justifique-se a resposta daqui da letra A. As formas paga, leva e gosta, destor, da forma padrão da gramática normativa, porque seu sujeito é o pronome nós, certo? Nesse caso aqui os verbos deveriam estar concordando com nós, tá? Para concordar com ele, em número de pessoa, e as formas deveriam ser apagamos, pagamos, levamos e gostamos. Já o caso de tou, representa não um desvio de concordância, mas sim uma tentativa de reprodução da fala. Em sua fala cotidiana, você utiliza alguma dessas formas? Se sim, em quais situações? Se não, por quê? Aí nesse caso é a resposta pessoal, tá? Se vocês utilizarem essas dicas, essas formas aí, vocês digam, se não, vocês digam, se não utiliza. Mas, creio eu, eu acho mais complicado que vocês devem utilizar o tou, né? Em situações informais, como, por exemplo, eu tô doente, tô estudando, certo? Letra A. Rescreva as frases a seguir, letra A não, guarda a questão. Rescreva as frases a seguir, impregnando as duas concordâncias verbais, pois, em caso, o sujeito é apresentado pelo pronome relativo ao tempo. Veja o exemplo. Na letra A. Aqui, vocês vão transformar a frase, fica dessa forma. Fomos nós quem organizamos a festa, ou fomos nós quem organizou a festa. Letra B. Eu comprei a carne para o churrasco, fica, eu, fui eu quem comprei a carne para o churrasco, ou fui eu quem comprou? Letra C. A resposta é, foram vocês quem começaram a discussão, ou foram vocês quem começou? Na letra D. A resposta é, foram eles quem plantaram essas, ou foram eles quem plantou essas árvores? Na letra E, sou eu quem sei, ou sou eu quem sabe? E na letra F, fica, fomos nós quem derrubamos, ou fomos nós quem derrubou, tá? Quinta questão. Rescreva as frases seguintes, sem prejuízo, em breve ou em parênteses, já colocou a nota no padrão, no modo e no tempo adequados ao contexto. Veja, veja aqui o exemplo, você e eu concordamos em, concordamos em muitas coisas, fica, você e eu concordamos em muitas coisas. Letra A. Amanhã, na turma do nono ano, vou não utilizar aqui o velho sair, né? Que vai ficar, a turma do nono ano sairá em excursão. Letra B. Meu irmão, minha prima e eu chegamos no cinema agora. Letra C. Sou ou faço, aliás, sou sempre eu quem faço a ilustração dos trabalhos, ou então sou eu quem faz a ilustração do trabalho. Letra D. Exatamente, às 20 horas entrou ou entraram a cantora e os músicos e o espetáculo se iniciou. Letra E. Fica assim, algum problema? Vossa Excelência parece preocupada. Letra F. Eu e tu nada temos em comum. Letra G. Orientará o debate depois do intervalo do diretor, a coordenadora e a professora de literatura. Ou então vocês podem colocar aí, orientará. Nesse caso, as duas formas estão corretas. Orientará. Concordando apenas com o sujeito mais próximo, né? Diretor. E orientará em concordando com todos os sujeitos aí que estão na frase. Letra G. Há muito tempo, o povo não sai às ruas para protestar. Letra I. Desta vez, será minha equipe de que guardará a rede de vôlei. Letra J. Agora tenho certeza. Ontem, tu e ele mentistes ou mentiram para mim. Agora a gente vai lá para as outras questões, tá? Para vocês responderem as próximas questões, é necessário fazer aqui a leitura desse décimo 3, que dá para receber a primeira e a quarta questão. O texto diz o seguinte. A invenção da juventude. Foi só no século XIX que se chegou à ideia que existe algo entre criança e adulto. Houve uma época e não era há tanto tempo assim, em que não havia adolescentes. As crianças eram vestidas de forma engraçadinha, como marinheiros, escuteiros, ou que estivessem na moda. Então, chegava o dia entre os 10 e 14 anos, que abandonavam as calças curtas. A partir daí, se esperava que seu comportamento lidasse com o dos alunos. Do mesmo jeito, se mexia e falava, os mesmos gostos e obrigações, inclusive, o de trabalhar. Segundo trecho, a juventude foi inventada. Letra A. Qual era, antes da invenção da juventude, a transição natural entre as fases da vida de uma pessoa? As pessoas passavam de crianças para adultos. Isso segundo o texto, tá? Letra B. O que era esperado das crianças nesse contexto? Ou seja, era esperado que, entre os 10 e 14 anos, mudasse seu jeito de se vestir e seu comportamento tornando-se, a parte de criança tornando-se adultos, tá? Segunda questão. Na primeira frase do texto, o verbal ver foi empregado em três vezes. Em qual ou quais delas ele tem sentido de existir? Apenas em na primeira e na terceira vez. Letra B. Em qual ou quais delas ele indica tempo decorrido? Na segunda vez aí, tá? Letra C. Escreva a frase substituindo as formas do verbo haver pelas formas equivalentes do verbo existir e fazer. Na primeira, existia uma época, e não faz tanto tempo assim, em que não existiam adolescentes. Terceira questão. Há duas ocorrências de participação no texto. Releia o poste. Se aproximador, na página anterior, e responda. Quais são eles? As crianças eram vestidas de forma engraçadinha e, a partir daí, se esperavam que seu comportamento lidasse em tudo os adultos. Letra B. Transforma a construção da voz passiva analítica em voz passiva sintética, segundo a gramática normativa. Vestiam-se as crianças de forma engraçadinha. Letra C. Transforma a voz passiva analítica em uma construção tal como consideram alguns estudos linguísticos recentes, utilizando o pronome C, que fica a resposta é vestir-se as crianças de forma engraçadinha. Letra D. Na terceira questão. Discuta-se com os colegas e o professor e responda quais as diferenças de sentido entre as construções feitas como você, além da letra B e da letra C. No item B, tem as crianças é sujeito, o verbo vestir, e o pronome C é considerado como um pronome apassivador. Ao passo que, na letra C, tem as crianças completa, o sentido do verbo vestir, e o C indica que não se sabe quem é o sujeito, ou seja, esse C aí não é pronome apassivador, né? Isto é, quem vestia as crianças. Quarta questão. Quarta questão. Deveria a série de frases. Respectivamente, sujeito simples e as crianças, o dia é sujeito simples, né? E as crianças, sujeito elíptico ou decidencial, que pode ser tomado no contexto pela decidencia verbal, pelo sentido do texto e pelo conteúdo da frase anterior. Na letra B, justifica o emprego dessas formas verbais, com base nas regras de concordância que você aprendeu aí, que a gente viu nas aulas anteriores. Vai ser que a regra, regra básica da concordância em número de pessoa, entre o verbo e o sujeito. O dia, terceira pessoa singular, chegava a terceira pessoa singular, as crianças em terceira pessoa cultural, o sujeito, e abandonava o verbo também na terceira pessoa plural, concordando aí com crianças. Quinta questão. Nas frases a seguir, substitua haver por fazer, empregando adequadamente esse aqui no verbo quanto a concordância. Vejamos aqui o exemplo. Há dois anos que não a vejo. Faz dois anos que não a vejo. Letra A, tenha paciência. Há duas horas que estou esperando ser atendida. Tenha paciência. Faz duas horas que estou esperando ser atendida. Nesse caso aqui, já vocês lembram que eu falei para vocês, se tiver que fazer, quando indica o tempo decorrido, ele não vai para o curado, tá? Fica sempre no singular. Meu pai está de férias há apenas três dias. Meu pai está de férias, faz apenas três dias. Letra C, ele mudara-se para o interior devia haver cinco anos. Para o interior devia fazer cinco anos. Deve haver oito anos que estudo nessa mesma escola. Deve fazer oito anos que estudo nessa escola. Letra E, há dois meses que não vou a manchonete, nem as meninas. Faz dois meses que não vou a manchonete, nem as meninas. Sexta questão. Leio de dar comparação e tudo na vida são todos, mas quando forem regras. Letra A, esse texto que a gente explica que o verbo ser foi empregado no plural. A explicação é que quando o sujeito é construído pelos pronomes, isso, início, aquilo, e tudo, e o praticativo se apresenta no plural, a tendência, ou na comodância, é pluralizado no verbo ser. Ou seja, colocar o verbo também no plural, tá? Letra B, dê outra. Redação, auditado, não tem o seu nome, dê outra. A sugestão é, a vida oferece dificuldades, mas quando tudo vai bem, é preciso cuidar para que não percamos o que conseguimos, tá? E é isso. Então, obrigado por agradecer vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau.